Se você hoje está passando por alguma luta, alguma batalha, eu vou te ensinar como que você faz para conseguir a vitória que o Senhor tem para liberar sobre você. Eu aprendi isso com experiência, com muita oração, com muita busca ao Senhor, e eu quero compartilhar isso com você, porque eu sei o quão importante é nós conseguirmos encontrar a chave de verdade que faz a gente fluir no mundo espiritual. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa conversar aqui é a respeito da oração. Às vezes nós achamos que quanto mais orarmos, quanto mais a gente clamar, a gente vai conseguir ter vitória a respeito daquilo que nós pedimos ao Senhor. Só que, na verdade, o que nós devemos entender é que a própria Bíblia nos dá instrução a respeito de cada situação que a gente vai enfrentando. Por isso que quando você quer ter intimidade com Deus, você ora com Ele, você faz propósito para conseguir alguma resposta da parte do Senhor sobre a tua vida, assim como o Daniel fez, ele fez um propósito de jejuar por 21 dias, e a palavra fala que ele conseguiu a resposta que ele queria da parte de Deus. Mas não foi apenas por causa do propósito que ele fez, mas por causa de uma vida de intimidade com o Senhor. Agora, a questão é, pastor, eu enfrento uma luta, uma batalha há muito tempo, eu não consigo sair disso, o que está acontecendo, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer para conseguir a vitória de Deus com relação a esse processo, a esse problema que se levantou. A Bíblia fala o seguinte, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades do mal na região celestial. Ou seja, nós devemos nos posicionar espiritualmente para conquistar a vitória que já nos é dada em Cristo Jesus. Porque a palavra fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Pastor, então o que eu tenho que fazer para conseguir a vitória naquilo que eu preciso da parte de Deus? Você tem que lembrar que Jesus fala assim, existem demônios que só saem em jejum e oração. Então, quando você quer vencer todo o ataque do mal que está contra a sua vida, querendo te paralisar, querendo roubar a tua fé, querendo trazer destruição para a família, alguma coisa que se levantou que está perturbando o teu coração, o que você tem que fazer é alinhar a oração com o jejum. Os dois juntos, no mundo espiritual, te dá autoridade e em nome de Jesus, tudo que se levantou contra a tua vida começa a cair por terra. Aquilo que parece impossível para você é plenamente possível para Deus. Por isso, então, eu te convido a orar e jejuar para conseguir a vitória que você já recebeu da parte de Deus em Cristo Jesus.